MÚSICA MÚSICA Contra um fundo escurecimento da fome, doenças e guerras, um novo poder está subindo os grandes estepes do oriente. Com um milhão de cavaleiros em sua volta, as últimas abordagens guerreiro e os seus pontos turísticos são defendidos em Roma. O próximo capítulo da Multiplay PC, série premiada que combina estratégia baseada em turnos com tática em tempo real. Total War Átila lança jogadores de volta a 395 antes de Cristo. Um momento de turbulência apocalíptica. Ao voos da idade das trevas. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos desse jogo. Então siga o canal clicando no botão se inscrever para acompanhar os próximos reviews desse jogo. Deixe seu polegar também no vídeo para dar uma força para o canal. E compartilhe com seus amigos. Ajuda muito na divulgação. E compartilhe com seus amigos.